Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um programa da STEC. Hoje uma edição especial, pois eu farei uma análise do filme Deadpool. Porém, fiquem tranquilos porque será uma edição leve, uma análise bem superficial sobre o que eu achei do filme, sem spoilers. Então, quando o filme todo mundo tiver visto e sair em Blu-ray e tudo mais, eu faço uma análise de algumas cenas detalhadas, abordando tipo de câmera, posicionamento, cores, cores. Hoje eu farei, no geral, uma análise da minha impressão sobre o filme Deadpool, porém, não estragando a experiência de quem ainda não viu. Então é isso aí, vamos começar. Deadpool é um filme genial, ele é excelente, eu indico muito que você veja. A zoeira do filme começa na produção, a Fox não estava botando fé no roteiro que fizeram do filme, um roteiro bem interessante, mas eles olharam e falaram não. Aí esse roteiro acabou vazando na internet, o que gerou o início de uma comoção e as pessoas começaram então a pressionar para que o filme realmente fosse feito, pois daria certo. Então eles fizeram meio que um teaser, um piloto, e mostraram para a Fox que também não botou fé, não achou que seria muito interessante. E esse teaser, esse piloto também vazou na internet, assim como o roteiro. Isso levou a uma comoção geral das pessoas e aí sim a Fox se decidiu, depois de muita pressão, inclusive do próprio Ryan Reynolds, que ele é o ator protagonista que interpreta o Deadpool e produtor do filme, ele ajudou a convencer a Fox a fazer esse filme. Ele, o Tim Miller, que é o diretor de tudo mais, então foi bem conturbado o processo de criação do filme. Tanto é que a Fox não cedeu toda a verba que eles precisavam, cedeu uma verba muito pequena. Porém, conforme o filme foi anunciado e teve a comoção geral, a Fox viu que as pessoas realmente queriam ver o filme, que daria muito certo, e acabou investindo mais em marketing do que no próprio filme. E é muito engraçado porque eles brincam muito com esse elemento no filme mesmo, eles tiram sarro, eles fazem uma sátira. do fato de eles não terem muita verba para a produção. Deadpool é um filme excelente para o gênero de comédia. É um filme de super-heróis voltado muito à comédia. Tem algumas cenas de ação e tudo mais, mas as cenas de ação não são tão fortes, não é o diferencial do filme. Sobre a história, para quem gosta de roteiro, aqui eu vou falar uma coisa que, do meu ponto de vista, eu tenho uma visão bem diferenciada sobre isso, que é o seguinte, a história é totalmente clichê, a história é fraca, a história é básica, porém, nenhum crítico que eu vi até hoje comprometeu o filme por causa do roteiro ser fraco. Porque, apesar do roteiro ser fraco em relação à história, ele é extremamente forte em relação ao roteiro. Ele é um filme de comédia, só que esse humor voltado a referências. Para quem vê no YouTube, por exemplo, os vídeos do Colônia Contra-Ataca, do Sr. Wilson, que é um canal que eu gosto muito, entende o que é esse humor de referência. Então, esse filme tem um roteiro que a história é clichê, porém, os diálogos são extremamente bem feitos. As piadas são geniais, fazem na hora certa, no ponto certo, da forma certa. Inclusive, cutucando o próprio Ryan Reynolds no começo do filme, que fez o filme Lanterna Verde, bem questionável, né? Isso é uma coisa legal, o Ryan Reynolds, ele, inclusive, tira sarro dele mesmo no filme. Então, o ator, ele vai à frente, ele zoa com tudo, inclusive com ele. Então, a referência é muito boa, as piadas vêm na hora certa, na dosagem correta, apesar do filme ser pesado, na violência e tudo mais. Porém, a história é fraca. Mas eu não acho que a história ser fraca compromete o filme, pelo contrário, eu acho que ajuda. E as cenas de ação também não são tão bem trabalhadas, afinal, o filme tinha um orçamento baixo. Porém, é um filme que o diálogo é tão legal, que as piadas são tão boas, que se a história fosse muito complexa e trabalhada, eu acho que tiraria um pouco da essência do filme, no sentido de que é o primeiro filme do Deadpool nesse estilo, ignorando aquele do X-Men, e ele, então, introduz o personagem no cinema para nós. Dessa forma, se a história fosse muito complexa, o filme centraria na trama e não no personagem. Porém, o que esse filme precisava mesmo era centrar no personagem, porque ninguém vai ver esse filme pela história, mas a turma vai ver pelo personagem, pelas falas dele, pelas piadas, pela zoeira. Então, uma trama muito complexa adicionaria tantos elementos ao filme, que na parte da densidade informativa, a densidade de informação, ele ficaria muito pesado, muito complexo, e acabaria tirando o foco da simplicidade e da força dos diálogos do personagem. É como você pegar a lista de Shingler, que o filme é tão complexo em enredo, no roteiro, na história, que para o público entender, o diretor fez o quê? Ele tirou as cores. Então, é um elemento a menos para você prestar atenção. Então, a lista de Shingler, o Spielberg fez ele em preto e branco, porque daí você consegue se concentrar na história e não nas cores. É o que acontece com o Deadpool, tá? Que a história foi clichê, porque, inclusive, eles tiveram que cortar um vilão do roteiro, porque não tinha orçamento. Foi de outros motivos, mas na realidade isso corroborou para que o personagem ganhe mais força e destaque, já que a história não tem tanta intensidade, tanta novidade, tanta surpresa. Ela segue o monomito, a jornada do herói em alguns momentos, tem lá seus momentos de tensão, de suspense e ação, porém eles são muito enfraquecidos e eles ficam ofuscados perante o diálogo. E Deadpool é um filme excelente, principalmente quando ele quebra a quarta parede, a quarta barreira. O que é a quarta parede, a quarta barreira? É quando o personagem admite a existência de um público. E admitindo a existência desse público, ele começa a dialogar, questionar com ele. Chega um ponto no filme que o personagem até fala que, de tanto conversar com a plateia, eles estão até íntimos, né? Isso é uma coisa que não foi criada para o filme, mas sim foi uma tradução da narrativa da linguagem dos quadrinhos, que foi muito bem adaptada para o cinema. O Deadpool já quebra a quarta barreira nos quadrinhos. Por exemplo, o game Conker's Pad for Day, que também é todo na zoeira, ele quebra a quarta barreira, então tá aí uma referência para quem quer saber o que é isso. Então, o quarta barreira, ele conversa, dialoga com o público. Inclusive, no filme, ele até faz uma piada falando como que ele conseguiu ter um filme dele, né? Tem uma hora que a cena fica mais forte, assim, mais pesada, ele pega a mão e empurra a câmera e fala, gente, olha isso daí depois, né? Então, essa quebra da quarta barreira para o cinema ficou muito interessante. Inclusive, nos créditos iniciais, vocês vão ver lá quem dirigiu, quem produziu, quem atuou, vocês vão ver que isso já começa a quebrar a quarta barreira. É como no começo do filme dos Simpsons, que o Homer, ele tá vendo lá o Comichão encostadinha, ele fala, uh, daí ele começa no desenho do Comichão encostadinha, vai para o cinema onde o Homer tá assistindo, ele começa a vaiar o desenho, ele fala, esse filme é para idiota, como você, você, daí ele vira para a câmera, ou seja, para o público do cinema e fala, principalmente você, então ele chama o público de idiota na cara dura, faz parte do board dos Simpsons, porém eles não quebram tanto a quarta barreira, como o Deadpool quebra, que é um filme totalmente voltado a isso. O filme é tão bom que o trailer chega a ser ruim, ou seja, o trailer era interessante, o trailer não gerou tanta expectativa como o marketing gerou, porém quando você vê o filme, você vê que ele é tão legal, que o trailer fica chato, as melhores cenas não estão no trailer, tá que a gente sabe que as empresas que fazem os trailers não são as mesmas que fazem os filmes, por isso que algumas cenas tem em trailer e não tem em filme, mas no filme geralmente as melhores cenas costumam estar no trailer, Deadpool não, você vai ter muita surpresa mesmo se você assistir o trailer do filme. Inclusive tem uma cena do trailer que ele fala lá que se aperta num colã e mostra um close do traseiro do herói, do anti-herói, e você vai ver, se você assistir o filme, você vai ver que no filme falta um detalhe naquele traseiro que não tem no trailer. O que será? Assista Deadpool pra ver, porque vale muito a pena, e fique até o final dos créditos, pois os créditos finais valem muito a pena, na maior zoeira também quebrando a quarta barreira. Então ele vai com certeza entrar na lista dos melhores créditos e finais de filme, inclusive o filme Box Trolls, que eu vi no cinema, acredito que é no passado, ele também tem as cenas Prosperitos, que pra mim é uma das melhores do cinema. Ele é uma animação stop motion dos produtores de Coraline e Paranormal, porém Coraline ainda é muito superior a Paranormal e Box Trolls, é muito melhor. Mas a cena do crédito final do Box Trolls conseguiu me atingir muito, porque ele é um filme stop motion, e tem uma parte que o vilão, não é spoiler, fica tranquilo, mas assim, então o vilão principal no filme, ele tem lá os capangas, porém os capangas acham que o vilão tá fazendo a coisa certa, e durante o filme inteiro, eles são meio que influenciados, acreditar que o que eles estão fazendo é o certo, mas eles se questionam, mas se nós somos os heróis do filme, por que estamos fazendo isso? E no final, nas cenas pós-créditos, vocês vão ver, eu não vou dar spoiler, assistam, que eles conseguem de uma forma muito legal, quebrar a quarta barreira, zoar os roteiristas, revelar que o filme stop motion, como ele é feito, acaba sendo meio que um making of, e uma reflexão destes capangas, então assistam a cena final de Box Trolls, que vale muito a pena. No filme, assim como acostumem nos filmes da Marvel, ele cruza um pouco com outros filmes, eu não vou revelar o que, mas ele cruza com outros personagens, inclusive até fazendo uma piada, falando que o estúdio não pôde pagar outros, e realmente ele cruza com personagens, mas até os personagens que aparecem, são bem secundários, assim, no universo dos super-heróis, e também não são tão bem feitos, e produzidos devido a limitação de verba. Mas, como eu falei, esse filme você vai pra assistir o humor de referência dos diálogos, e vê a zoeira e curtição. E o Ryan Reynolds, além de atuar muito bem no papel do Deadpool, nessas cenas aqui que ele tá com a máscara, que você não enxerga a boca dele, embora você veja o movimento pelo pano, e tem uma animação CG no rosto dele, porque os olhos, mesmo com essa máscara de olhos fixos, eles se movem, e o legal é que o Ryan Reynolds fez um processo de dublagem excelente, genial, ele consegue dar muita personalidade pro personagem, passar muito do que realmente ele acredita, e ele fala, ele dá uma entonação de voz perfeita na dublagem, mesmo na animação CG, que faz com que ele seja extremamente expressivo, ainda mais pela animação dos olhos, e evite o que acontece, por exemplo, com o Power Rangers, quando o Power Rangers põe o capacete, eles viram mímicos, porque quando põe o capacete, a boca não mexe, então ficaria um cara parado assim, dublado, então eles tem que gesticular, já que não, a dublagem é tão boa, que só o movimento da boca pelo pano, mesmo se você não vendo o movimento dos lábios, e os olhos, já deixam ele extremamente expressivo, fazendo as melhores expressões do cinema, muito engraçadas, como essa que tá aqui atrás de mim. Ele inclusive, quem vê o Facebook já viu o meme, que o Deadpool faz até uma piada, com o X-Men, com o filme X-Men, falando sobre o ator do Professor Xavier, dos filmes atuais e da origem, que ele fala no filme, que a linha de tempo do X-Men é uma bagunça, então ele nunca sabe quem é o Professor Xavier, então isso é genial, esse humor de referência. Ele fala na hora certa, diversos tipos de piadas certas, tanto é que no Brasil já é a maior bilheteria de entrada, passando inclusive os 10 mandamentos. E com certeza é muito merecida, lógico, a gente não tem como questionar se ele merece essa bilheteria, a gente tem que questionar se o 10 mandamentos merece a segunda, que com certeza não merece. A narrativa do Deadpool não segue uma linearidade, ela não é linear, no sentido de que ela faz flashbacks, e esses flashbacks são introduzidos de uma forma bem legal, com a cena em ação congelada, ele virando e falando com a câmera, e aí voltando à origem da criação do personagem. Então, resumindo, é um filme extremamente divertido, obrigatório que você veja, apesar de ser violento, pesado, ele inclusive tem uma hora lá, com uma luta contra o personagem feminino, ele até faz uma indireta, uma cutucada ao politicamente correto. A nossa sociedade politicamente correta, eu acho essa crítica muito válida, e eu acho que esse filme é muito legal nessa era do politicamente correto. É um filme pesado, é um filme sujo, é um personagem que fala palavrão, porém não chega a ser esdrúxulo, né? Ele consegue ser pesado, com sofisticação e sutileza. Então, as coisas são feitas de forma inteligente, não é um filme pastelão que você vai gostar. Então, resumindo, ele é um filme excelente, de humor de referência, roteiro extremamente forte em diálogos, história muito clichê e fraca, do monomito, do herói salvar a morsinha, porém, isso acaba até colaborando para o destaque do personagem. Nos futuros filmes, eles podem até trabalhar mais na história, mas nesse, eu acredito que vem do filme, o ideal mesmo foi isso, até porque o diálogo é tão engraçado, as piadas são tão boas, ele com a mochilinha do Hello Kitty, ele não vai entregar muita coisa no filme e tudo mais, tem uma hora que ele olha no relógio, vocês também vão rir dessa cena. Os diálogos são tão bons, que quando entra numa cena de ação séria mesmo, o filme fica até meio chato, você fala, putz, queria que continuasse na parte cômica, sabe? Então, não atrapalhe o filme, essa história ser mais simples. Então, é isso aí, turma, essa foi minha análise sem spoilers do filme Deadpool, quando ele foi lançado oficialmente em Blu-ray e tudo mais, Netflix, eu faço uma análise mais detalhada de cena, mais da parte técnica mesmo, de ângulo, plan G, contra plan G, plano médio, americano, cores, cortes e tudo mais. Já tentei falar um pouquinho por aqui, mas de uma forma que quem é leigo entende a essência da crítica, quer fazer você ir ou não ao cinema, depois a gente decupa ele de uma forma mais técnica. Espero que vocês tenham gostado, como sempre a gente pede aquela ajuda ao canal, curtindo o vídeo, deixando seu like, se inscrevendo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. Sua participação é muito importante para nós, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que responderemos a todos. Então, é isso aí, até a próxima. E eu fui, porque eu tenho que ver Deadpool no cinema mais 20 vezes. Até mais! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos, para você ver os conteúdos com maior organização, e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários, suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado, e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal DSTEC, o canal mais diversificado da internet. E 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 o canal mais diversificado da internet. Obrigado.